Vila de Cafal da Nagurgaard O que você tem aqui, o que você, o que você, esse tipo de ser beauhavelmente de bíoma. uma caçinha. Mas tudo sem folha, para quem não conhece a caçinha pensa que está morto, mas está seco. Os arro-tudo estão sem folha, boia mora no chifre.